Uma quadrilha que pretendia assaltar um carro forte, uma agência bancária, foi presa aqui na capital depois de uma troca de tiros com a polícia. O crime foi na tarde dessa quarta-feira. Os cinco homens foram interceptados na hora em que iam assaltar esta agência bancária na zona centro-sul e render também um carro forte. Nós estávamos há 15 dias monitorando essa organização criminosa. O modo operante dele é roubo, saídinha de banco. Mas nesse caso em específico, eles estavam dispostos tanto a invadir o banco e render o segurança, quanto a fazer um roubo em um carro forte que iria levar um valor de 200 mil, quanto em pessoas que iriam sair daquele horário, eles iriam fazer a abordagem. Manuel Rosinaldo Neves, mais conhecido como Naldo, Diego Oliveira Hidalgo, Cristiano Rodrigues, Emanuel Bezerra e Hudson Pereira, planejaram o crime de dentro do presídio. Eles se organizam dentro da cadeia e eles fazem, na verdade, o contato. Aí depois reúnem e decidem, olha, vamos fazer um roubo ali e fazem, arranjam dois carros, inclusive os dois veículos que foram apreendidos são clonados. Manuel e Diego foram baleados durante a ação. 10 mil reais em dinheiro, fruto de outro roubo e duas pistolas foram apreendidos. O grupo foi autuado por roubo tentado e já seguiu para os presídios aqui da capital. A falta de troco nos ônibus segue causando polêmica. O problema que aumentou depois do reajuste da tarifa de ônibus foi discutido hoje em uma audiência pública na Câmara Municipal de Manaus. Quem precisa andar de ônibus em Manaus tem que fazer isso. Andar com o dinheiro trocado para evitar dor de cabeça. Eu acharia justo botar o preço redondo, né? Era o mais óbvio, porque a gente chega no exame e não tem que pagar 4 reais praticamente. Não dá é o jeito de enfrentar, né? É o jeito de deixar os 20 centavos para lá. Se a gente estiver faltando 10 centavos, eles não deixam a gente passar, mas muitas das vezes eles não tem para repassar 10 centavos, 20 centavos para a gente. O assunto foi discutido hoje na Câmara Municipal de Manaus entre as comissões de transporte e de defesa do consumidor. Só neste mês foram mais de 200 reclamações pela falta de troco nos ônibus. Situação comum desde o mês passado, quando a tarifa de ônibus foi reajustada, de 3,30 para 3,80 reais. E hoje nós estamos recebendo também de denúncias é que muitos usuários estão sendo obrigados a descer dos ônibus em pontos mais próximos e nos terminais, não tendo o direito de ir até o seu destino final, como muito bem determina a lei. Por lei, o passageiro tem direito ao troco integral após efetuar o pagamento da tarifa no valor até 20 reais. Ou seja, quando o cobrador não tiver como repassar o troco, o consumidor não precisa pagar a passagem. O problema é que nem sempre a determinação é cumprida. Segundo os rodoviários, os cobradores são punidos pelas empresas quando liberam a gratuidade. As empresas têm que colocar à disposição de cada cobrador moedas para facilitar o troco e não estão cumprindo. Se não tem o troco, o passageiro vai ter que ir de graça. Se o passageiro vai de graça, a empresa não pode punir o cobrador. Nós colocamos uma determinação para a SMTU para ela penalizar não os cobradores, sim as empresas, se elas não cumprirem em dar o troco para o usuário. O sindicato das empresas de transportes negou a acusação e disse que para evitar a falta de troco, solicitou moedas de uma agência bancária. Não houve nenhuma punição registrada devido ao não cumprimento da lei do troco. Pelo contrário, a empresa tem trabalhado bastante no sentido de buscar o recurso, que é a moeda de 10 centavos, que no início tivemos problema, mas que já foi solucionado. O Sinetran também anunciou que vai ampliar os postos de vendas de passagens para recarregar os cartões. Temos uma meta de 400 pontos para esse ano e já tem 50 em funcionamento. Partimos essa semana para uma nova fase, que seria a implantação de pontos de vendas em áreas na zona norte e zona leste, que são as áreas que mais necessitam. As fiscalizações devem ser intensificadas pela SMTU. A partir de amanhã, vão ser abertos os procedimentos administrativos para os novos casos de denúncias pela falta de troco nos ônibus. Pode ser notificada a empresa, ela pode ser autuada, no caso aí, mutada. Pode ser também aberta uma ação contra essa empresa e, inclusive, em relação ao funcionário, caso ele também tenha corrido em erro. As denúncias podem ser feitas pelo SAC 118 ou pelo telefone 3632 2784. Depois do intervalo, a gente mostra que a comunidade do Catalão, em Iranduba, retoma a rotina com a cheia dos rios. Daqui a pouquinho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho